Ao invés de regularizar a situação das pessoas que ocuparam, que estão sem casa, eles vão lá e tiram as pessoas. Todas as famílias passavam por situações precárias, iam ser despejadas, estavam passando fome na rua, não tinham onde dormir. O que vem primeiro? O direito à propriedade, a segurança das pessoas ou o direito à moradia? Se a gente sair daqui vai continuar vazio, vai continuar acumulando lixo. Existe um preconceito nas áreas centrais contra os pobres. TVE Repórter discute a situação de dezenas de prédios, sem uso, ocupados ou irregulares. Todos na área central de Porto Alegre. Quinta, 10h15 da noite.